Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu, todos os demonstrares. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre um cara, assim, eu nem conhecia ele. Eu conheci vendo os vídeos, tipo, eu tava pesquisando no YouTube, né, vendo os vídeos no YouTube e caindo um vídeo motivacional que tem esse cara na capa, que o nome dele é David Goggins, ou Goggins, como você achar melhor a pronúncia. Eu fiz aqui, ó, algumas informações sobre ele, certo? Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que ele é, certo? Eu tava vendo esse vídeo motivacional, se você tiver um tempo também, depois, vejam o que é o cara, estudem o cara, vejam a rotina do cara, porque o cara, pra mim, assim, era um dos caras mais casca-grossos do mundo, certo? Tanto que o vídeo, o título do vídeo de hoje é o cara mais casca-grossa do mundo. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Quem é? Ele é um ultramaratonista, triatleta, compete em provas de ciclismo, de ultradistâncias, palestrante motivacional, escritor e entre outras coisas, certo? O cara faz um pouco de tudo. Mas antes de ser isso, que eu falei agora, ele era da tropa de elite da marinha, né? Era o CEO americano da tropa de elite. Tipo, aqueles caras fodas, tá ligado? Da marinha. Que a melhor missão, a pessoa mais difícil, quem realizava é esses caras. Então, pessoal, qual é o lance desse cara? Se você depois pesquisar a fundo a história dele, você vê que o cara, antes de ser um CEO, ele trabalhava como detetizador. Tinha uma vida, assim, que ele não queria. Tipo, uma vida que não deixava ele feliz. Tipo, ele tava lá vivendo, mas tava, tipo, aquela coisa medíocre, entendeu? Como ele mesmo disse em alguns vídeos dele. Então, certo, um dia que ele chegou no trabalho dele, ele sentou na TV, na Ligua TV, e tava passando no Discovery Channel um documentário sobre os CEOs americanos, certo? Passando pela Hell Week, né? A Semana do Inferno deles. Então, ele começou a ver esse negócio e disse, não, eu quero ser isso aí. Eu vou começar a treinar pra ser isso aí. Mas aí, tá o ponto-chave dele. Ele, tipo, ele não diz, ah, nesse tempo ele tava pesando, igual você vê nessa foto aqui, ó. Ele tava pesando, um ano depois dele. Ele tava pesando mais de 130 quilos, certo? Tava sedentário, sem treinar nada. Então, ele disse, não, pra eu conseguir me alistar e seguir a carreira militar, eu vou ter que emagrecer, velho. Eu tenho que emagrecer. E tá aí um ponto-chave, pessoal. Eu gostei muito do que ele disse. Que é, tipo, vamos supor, se eu tô gordo, eu não vou ficar dizendo, ah, eu tô magro, eu tô magro, eu tô magro. Não, pô, eu tô me auto-sabotando. Tô me auto-enganando. E ele não, ele fez uma auto-crítica nele mesmo. Ele disse, não, eu tô gordo, eu tô uma baleia, eu tô não sei o quê, eu tenho que emagrecer, velho. Aí começou a treinar, 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 treinar. Até que conseguiu se alistar. E, depois de três anos, ele teve essa virada na vida dele, né? Essa chamada aos 21 anos. E se alistou na marinha, conseguiu se alistar na marinha, né? Com o SEAL, aos 24, pessoal. Certo? Então, ó, como vocês podem ver, algumas curiosidades sobre ele que eu trouxe, certo? Ele tem um recorde mundial. Ele fez 4 mil barras fixas em 24 horas, certo? Recorde mundial dele. Ele correu uma maratona de 217 quilômetros e completou o primeiro lugar. Pessoal, 217 quilômetros. Isso de carro é longe, imagina. A pé, caminhando, correndo, tá ligado? E também fez outra maratona de 140 quilômetros em 12 horas, certo? Chegando em primeiro também. Então, pessoal, ele fez tudo isso porque, no tempo, acho que em 2005, por aí, um avião com cios, alguns aviadores, caiu, foi abatido. E alguns desses caras que estavam nesse avião, que foi abatido, treinaram com o David, certo? Treinaram com o David. Então, ele se ficou comovido, ele disse, não, o que é que eu posso fazer pra chamar atenção, pra recadear fundo pra família, dinheiro, pra ajudar a família dos caras que morreram. Então, ele fez tudo isso pra chamar atenção pro pessoal, pra essa causa, pro pessoal ajudar, certo? Então, é um gesto muito, 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 muito bonito a parte dele, certo? Pessoal, chegando aqui na parte da rotina dele, essa rotina é de quando ele servia ao exército, certo? Quando ele era militar, no caso, era um cio da marinha. Ele acordava às duas e meia da manhã, certo? Aí, depois disso, fazia uma caminhada. Três horas da manhã ia caminhar, no caso. Sete horas, tomava banho. Sete e meia, pedalava. Oito e meia, ia pro trabalho. Aí, no trabalho, ele passava o dia todo dia no trabalho, lá no quartel, na marinha, resolvendo suas coisas. E, de sete horas, ele pedalava novo, mais quarenta quilômetros até sua casa. Então, pessoal, não botaram aqui, mas, tipo, pra ele ir pro trabalho, pela lógica, ele também fazia quarenta quilômetros de bike, entendeu? Depois disso tudo ainda, ele fazia mais quarenta pra voltar pra casa, certo? Então, oito e meia, jantava. Dez horas, fazia musculação. Ia dormir dez e meia, certo? Então, como vocês podem ver, ó, ele acordava duas e meia da manhã e vai dormir dez e meia. Então, é bem pouquinho tempo, tá ligado? O cara dorme, eu acho que, menos de cinco horas por dia, entendeu? Assim, eu não tô dizendo que isso é saudável, tá ligado? Tipo, você tem que ver. Tem pessoas que podem dormir mais, precisam dormir mais. Tem outras que já não precisam, assim, com três horas de sono, quatro horas de sono, já consegue. Vai de pessoa pra pessoa. Aqui é a rotina dele, certo? Pessoal, mais uma curiosidade dele. Lembra que eu falei daquele... Ele quis entrar no estilo porque viu o documentário na TV sobre a Hell Week, né? Essa Hell Week, ele passou de três Hell Weeks, certo? Semana do Inferno, e completou as três, pessoal. E na última dessas, ele acabou quebrando a perna. Na última Hell Week dessa, ele acabou quebrando a perna e embalou... Não, embalou não. E passou silver tape na perna pra completar a prova. Vocês têm noção nisso? O cara, tipo, quebrou a perna. Uma pessoa normal, entre aspas, tipo, pararia a prova, né? Aí o cara tem uma mente muito, muito forte. Então, ele fez o quê? Não, eu vou botar alguma coisa aqui pra amenizador, lavar um silver tape lá, enquanto não aprova, e completou a prova. Então, isso mostra quanto o cara é determinado, quanto você quer alguma coisa. E mais um detalhe, pessoal. Ele é o maior atleta de resistência do mundo, certo? De Endurace, que o povo fala, né? De corrida, de maratona, essas coisas, de bicicleta. É o cara mais... É o atleta mais resistente do mundo, certo? Isso é comprovado já. Pessoal, aqui eu vou falar alguns pensamentos dele, certo? Também vou comentar por cima um pouquinho. Ó, ele acredita que sua luta não é contra fulano ou ciclano. É contra você mesmo. Você tem que ser o melhor a cada dia. Então, o que é que eu digo, pessoal? Ele condena muito a rede social. Por quê? Porque muitas pessoas, tipo, vê, pronto, vê o estaliano de um cara, tipo, muito sucedido e quer ser igual o cara, quer ser melhor que o cara. Mas não, isso tá errado. Por quê? Você tem que ser melhor do que você foi ontem, no caso. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Como se você... Ontem eu corri 10 quilômetros. Hoje eu vou correr 15. Amanhã eu vou correr 20, 25, 30. Eu tenho que, todo dia, me superar. Não querer superar fulano ou ciclano. Ele condena tanto a rede social por causa disso. Entendeu? Ele... Não gosto dessa comparação. Você se comparar com outras pessoas. Entendeu? Você tem que ser... Você não tem que ser melhor que ninguém. Você tem que ser melhor que você mesmo. E nisso você vai conquistar as suas coisas. Beleza? Então, mais uma citação dele. Sua mente controlou seu corpo. Pessoal, muito bom. Por quê? Porque sua mente é como uma ligação. Se você querer, seu corpo vai carregar. Entendeu? Vocês podem ver que muitas vezes o corpo amolece primeiro. Se cansa. Mas se o cara tiver um ambiente forte, o cara consegue carregar o corpo. Entendeu? Consegue. Não. Vamos fazer mais. Tá lá. O cara tá fazendo sem flexão. Chegou nas 100. Morre. Já começa a cansar. Mas o cara não. Vou fazer 150. Vou fazer 200. E nisso o cara consegue se superar. Entendeu? O que ele fala muito dos caros mentais. Certo? Toda vez que você... Tipo, cansar. Não parar. Não. Cansou com sem flexão? Faz 150. Faz 200. Certo? Tipo, calejando. Toda vez que seu corpo diz para, não para. Toda vez que seu corpo diz para, não para. Parar. Você não parar. Você sempre superando seus limites. Beleza? Então. Pessoal. As considerações finais que eu posso dizer é... Essa questão dos horários do sono. Igual eu falei antes. É relativo. Se você tem um médico. Fala com seu médico. Não faz isso ao léu. Entendeu? Porque é perigoso. Levação de sono pode gerar muita doença. Mas pelo que eu vejo. O cara é muito determinado. O cara conseguiu se superar. E uma coisa que eu achei muito massa. É que tipo... Igual eu falei antes. Ele não tipo... Buscou ajuda com outras pessoas. Não que seja errado. Certo? Mas ele quis... Ele se mudou. Igual ele diz. Ele botou... Ele entrou no quarto escuro. E foi fundo dele mesmo. Perguntou quem ele realmente queria ser. E mudou a vida dele. Entendeu? Então isso... Prova que quando você quer uma coisa. Você realmente quer aquilo. Se você botar toda a sua energia naquilo. Se dedicar. Você vai conseguir. Beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar desse vídeo. Eu posso trazer outros caras. Certo? Eu estava estudando também outros caras. Se esse vídeo tiver muito like. Muito feedback. Certo? Deixem aí nos comentários também. Quem você quer que eu traga aqui. Algum cara que você conhece. Que eu dou uma estudada sobre o cara. A gente comentar aqui sobre ele. Beleza? Então tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Deixar o like, pessoal. Estoura no like aí. Beleza? E compartilha com seus amigos. Tamo junto. Toss!